Fala rapaziada, mano, mais um vídeo aqui começando no canal Igor Silva e é o seguinte rapaziada Hoje eu consegui realizar mais um sonho, né, graças a Deus, graças a, mano, minha família aí que sempre me apoiou, né Então hoje rapaziada eu vou mostrar pra vocês meu computador gamer É, seguinte, a caixa tá aqui das coisas que eu quero mostrar pra vocês Sendo que o computador eu deixei em outro canto, porque eu moro em apartamento E eu esqueci que eu não tenho espaço, então eu deixei lá na sala, tá tudo balançado, mas eu vou mostrar pra vocês Então segura rapaziada, esse é meu computador gamer, meu sonho desde criança Então já vai deixando um like aí rapaziada, inscreve no canal, tô muito focando assim E hoje nem tá fazendo a nova vida, tô falando pra vocês, morou? Então rapaziada, vocês estão olhando aí agora, vocês estão dizendo, mano, que porra é isso, vamos lá Começa por parte Essa caixa aqui Foi a que veio Esse taclado gamer Foi a que veio esse taclado gamer Tá bom Veio esse mouse Veio esse mouse gamer Também E veio o fone Só que o fone eu dei pro meu sobrinho Por que? Por que eu fiz isso? Porque o computador, as peças que tem dele em si, o computador que é a CPU E o monitor é top É o processador i5 Tá, não é um PC gamer Mais foda do mundo, mas é um PC gamer Então Eu tava interessado na tela, no LCD Na tela e na CPU Porque eu sabia que as outras peças não é safadinha Como assim? Um exemplo que eu vou dar aqui pra vocês Ah, isso aqui é o adaptador do Wi-Fi Vou dar um exemplo aqui pra vocês Tipo esse teclado Eu não vou abrir tudo que ia fazer um barulho do caramba E tá todo mundo dormindo Mas é daqueles mouse de 20, 30 reais, tá ligado? Bem safadinha Junto com a caixa de som que eu usei uma vez E quebrou Pifou Por isso que eu comprei o kit gamer E aqui dentro O que tem aqui dentro? Pronto Aqui ó Veio o gabinete ATX Junto O gabinete e a CPU em si É o que vem dentro Então esse aqui foi o gabinete E aqui Veio a tela de 19 polegadas, né? Um monitor No caso Que eu chamo de tela Bem top Tá? Eu vou só organizar aqui Ai, Maria José Então rapaziada Eu organizei aqui Pra deixar um negócio mais organizado Organizei E agora eu vou mostrar pra vocês Onde é que tá o computador Tá? Então é isso O computador tá aqui Tá? Bonitor Mouse Ou O mouse gamer Teclado gamer E aqui tá a cereja do bolo Tá? Essa é a frente dele Tem que arranjar um canto Pra ele Botei assim pra trás Pra ele respirar melhor Tá? Vou ligar ele aqui Bem rápido Ele botei um vídeo Pra realizar Pra editar E bem rápido Tem essa função De piscar também Mas o que importa pra mim mesmo É Isso aqui Isso aqui Tá? Isso aqui é só Pra conforto Isso aqui é muito top Tá bom? Tem uns paradinhos Isso aqui também Ó Eu tenho um Adobe Eu tenho um Vega E Photoshop E o Euro Truckzinho aqui Então é isso Então é isso Nosso PC Gamer Então é isso Então rapaziada Essa foi minha conquista Tá bom? Já vai deixando um like aí no vídeo Por favor Pra me ajudar Tá bom? Se inscreve no canal Ativa o sininho E vai vir muito mais conquista Pra vocês Vídeos quase todos os dias Tá? Dia sim Dia não E quando der Eu solto Tudo dia Pra vocês Não deixa o like Me ajuda aí Se inscreve no canal Pra gente crescer Falou Valeu